5 coisas que acontecem em filmes de terror 1 Ah, merda! Esse carro não liga! Vamos, vamos! É, tá precisando de ajuda aí? Quer que eu empurre? 2 Nossa, tem algum barulho vindo de dentro do meu armário Mas eu tô sozinha aqui em casa Acho que em vez de ligar pra polícia Eu vou dar uma olhadinha Ah, é só meu vibrador Jurei que eu tinha desligado ele Foi mal, eu esqueci ligado 3 Socorro! Eu tô sendo perseguido e preciso de ajuda Você tem 7 dias 4 Aqui, ela não vai me achar Rafael, não adianta se esconder Vai limpar esse quarto agora, meu filho 5 Porra, cara Você colocou isso aqui no chão Eu me machuquei, tá? Eu vou te denunciar por isso Ai, 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 ai Tu vai se ver com o meu advogado Olá Internet Eu espero que vocês tenham um ótimo Halloween Com bastante sangue E doces Ai, eu adoro doces Se inscreve, Lucinho, com alguma coisa Agora bate a chave, vai Coloca na primeira e acelera Salto 13 6 7